Meu nome é Luiz Prado, sou graduado em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e repórter do Jornal da USP. Quando alguém me traz uma notícia suspeita, eu procuro conversar com a pessoa e perguntar a fonte daquela informação. Se for possível, como no caso de um parente ou amigo, checo junto com a pessoa os dados apresentados e procuramos juntos também contrapontos e fontes confiáveis. Eu acho que essa é uma forma afetuosa e não violenta de dissipar as fake news em círculos íntimos, como a família. Muito obrigado. Esta é uma luta da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação de desinformação pelas fake news.